Oi, gente! Boa noite! Gente, vai rolar o primeiro unboxing da história desse canal. Eu nem sei se é assim que se fala, o unboxing, o unboxing. Enfim, espero que seja assim. Hoje eu vou abrir junto com vocês a minha cadeira da Alpha Gamer. Não, gente, eu não sou gamer, eu sou só youtuber. Tem um canal que fala de beleza de forma econômica, fala sobre cachos, fala sobre beleza de modo geral. Que, inclusive, se você não é inscrito, trata de se inscrever, porque eu tô dando dicas maravilhosas todos os dias pra ver se esse canal cresce. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações. Eu não sou gamer, mas de ficar várias horas sentada, eu entendo, gente, como eu tô gravando vídeos todos os dias. Eu tô passando muito tempo sentada editando os vídeos, fazendo planejamento do canal, do Instagram, planejamento de posts. E, gente, tá sendo muito dolorido ficar usando cadeiras comuns. Eu tinha aquela cadeirinha branca de blogueira, sabe? Que a maioria das blogueiras tem. Só que, gente, o que as blogueiras não contam é que essa cadeira não é nada funcional. Ela só serve pra sair bonitinha nas fotos. Mas ela não é confortável. Então eu acabei vendendo a minha, porque acho que só se eu vendesse, eu ia ter coragem pra comprar outra cadeira. Acontece que eu coloquei a minha pra vender, coloquei ela até por um preço caro, pra ver se ela demorava um tempinho de vender, e se dava tempo de eu juntar mais dinheiro. Só que ela vendeu super rápido. E aí, depois que ela vendeu, eu tive que ficar usando a cadeira da mesa da sala de jantar, gente, pra editar meus vídeos. E se eu já tava sentindo dor nas costas antes, com a cadeira de blogueirinha, com a cadeira da sala de jantar, minha dor nas costas piorou muito. E aí não teve jeito. Eu tive que tirar dinheiro de onde eu não tinha. Na verdade, eu tinha dinheiro. Ainda bem. Eu tive que tirar o dinheiro lá das coisas que eu vendi no Enjoy. Já tinha vendido bastante coisa. E deu pra comprar cadeira de gamer. Então eu escolhi a da Alpha Gamer, gente, porque me indicaram outra marca. Eu acho que é DX Racer. Alguma coisa assim. Falaram que essa marca é super boa. Só que acontece que, gente, essa marca é muito cara. Tipo, uma cadeira dessa marca custa mais ou menos uns R$1.800. E infelizmente eu não tinha essa grana, não tinha condições de pagar R$1.800 numa cadeira. Acho que eu nem tenho coragem de pagar R$1.800 numa cadeira. Eu acho muito dinheiro. E aí, gente, nas minhas pesquisas, vendo os tutoriais do YouTube, vendo o unboxing da vida, eu descobri que essa marca aqui parece ser tão boa quanto a DX, sei lá o quê, DX Racer. E essa aqui é mais barata, gente. Na minha cadeira, eu paguei R$990 com o frete, tudo incluso. Ficou R$990. Ó, não sei se vai dar pra vocês enxergarem aí. Nessas minhas pesquisas, eu descobri também que cadeira de gamer, gente, não conta só a marca, conta também a linha. Tem lá a marca das cadeiras, mas tem as linhas também. Tem, tipo, a top, top de linha. Tem as que são mais ou menos. Essa daqui, a da Alpha Gamer, é a top de linha deles. É a gama. E é óbvio, gente, que eu peguei na cor rosa pra combinar com o cantinho de gravação. Porque já que é pra gastar um dinheiro, né, gente? Vamos gastar numa coisa que a gente goste. Inclusive também foi por isso que eu escolhi ela. porque a das outras marcas, que eram rosa, tipo, era rosa com preto, eram umas cores que eu não gostava, assim, que eu não ia gostar de ter no meu cantinho de gravação. E eu tava ficando muito triste de, além de ter que pagar caro um negócio, pagar caro num negócio que eu não ia ficar satisfeita de estar aqui no cantinho. E com essa aqui, eu espero que eu fique satisfeita, pelo menos por foto. Ela é super bonita. Então, chega de falar. Vou começar a abrir. Mas antes de abrir, eu vou dar adeus pra aquela cadeira ali. Tchau, cadeira! Ai, gente, outra coisa que eu esqueci de falar. Eu mostrei a nota, mas eu não sei se deu pra ver. Eu comprei no site Kabum, que é um site que só vende coisas pra gamers. Vende cadeiras, vende várias coisas. Eu não vi quais eram as outras coisas, mas eu sei que vende coisas pra gamers. A Kabum é a única representante da Alpha Gamer daqui no Brasil. Então, só dá pra comprar aqui no Brasil essa cadeira pelo site deles. Então, quem quiser, eu deixo o site no inbox. Não vou ganhar nada com isso, mas eu sei que vai surgir essa pergunta, então eu já vou deixar aí pra vocês. Bom, então vamos abrir. Bom, gente, agora vamos descobrir se eu vou conseguir montar ela sozinha, porque os one-boxings que eu assisti, as pessoas tiveram um pouco de dificuldade de montar ela, disseram que era um pouco difícil, e eu tô sozinha em casa, então caso eu não consiga montar, eu vou ter que esperar meu namorado chegar, mas de qualquer maneira, já estamos aqui, né? então vamos tentar. Eu falo os one-boxings, mas na verdade eu só assisti um one-boxing dessa cadeira rosa, que foi de uma menina com o namorado dela, não lembro mais o nome do canal, não vou lembrar mais. Os outros não eram em português, eram em outras línguas, então é justamente por isso que eu decidi fazer também, né? Porque pelo que eu procurei, só tinha um one-boxing dessa cadeira. Ó, gente, aí vem as pecinhas separadinhas, o meu namorado acabou de chegar. Tem esse negócio aqui que vai embaixo da cadeira. Ó, ela vem toda fechadinha assim no plástico bolo. Ó, eu nem montei ela ainda, ela já tá combinando com o cenário. Fiz a escolha certa. Ó, aí vem aquela almofadinha de colocar aqui nas costas. Graças a Deus, minhas costas agradecem. Ou será que essa é a almofadinha de colocar nas costas? Não sei. Alguma dessas é de colocar nas costas e a outra vem aqui em cima. Eu não sei qual é. Acho que... Vamos descobrir. Bom, aí veio um braço. Veio as rodinhas, ó, que também são rosas. Outro braço. Plástico bolha. Isso aqui não sabemos o que é. E a parte de baixo da cadeira. Agora, gente, eu vou tirar todas as embalagens daqui pra abrir espaço pra gente montar. E já já eu volto aqui. Vou pausar o vídeo. Ó, gente, pedimos ajuda aos universitários. Aparece aí o universitário. E aí, eu vou tirar todas as embalagens daqui. Mas eu vou tirar todas as embalagens. E aí, eu vou tirar todas as embalagens. E aí, eu vou tirar todas as embalagens daqui. E aí, eu vou tirar todas as embalagens daqui. E aí, eu vou tirar todas as embalagens daqui. E aí, eu vou tirar todas as embalagens daqui. E aí, eu vou tirar todas as embalagens daqui. Nada de beber enquanto eu monto a cadeira Essa cadeira vai sair, ó E é isso, gente, eu falei pra vocês que iam montar a cadeira, eu vou ficar aqui só olhando Legal, né? Foi um golpe Muito bom isso Cachos O que você quer? As instruções Você que me entregou Isso é bom 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 Deixa eu mostrar Ok, vamos lá Encaixa isso, vai ter que encaixar. Vamos levantar sem encaixa. Vamos começar por aqui. Vamos levantar sem encaixa. Acho que eu quero que venha pra frente, peraí. Tem que ser empurra, tem que ser empurra. Os amigos, minhas amigas, ficarei insuportável nessa cadeirinha. Tá confortável, né? O que é isso aqui? O que você achou da minha cadeirinha? Confortável. Olha isso, gente. Aí ela tem esse negocinho aqui, ó, que vai pra frente e vai pra trás. Tem isso aqui que você ajusta as costas. Vamos ver até onde vai, peraí. Eita! Pode estar uns videozinhos assim, ó. O que é isso, Gi? O que é? É mega confortável pra eu ficar assim, tomando meu whisky. Aí a vida fica fácil. Bom, gente, então vamos às informações que ficaram faltando. Eu falei preço, mostrei montando. Ela pesa 30 quilos, então é bem pesada. Ainda bem que o porteiro teve a gentileza de trazer, de subir, porque eu não ia aguentar subir ela sozinha. E de altura. Na altura mínima dela, no total, ela tem 1,24. E na altura máxima, ela tem 1,33 mais ou menos. E é isso, gente. Estou super feliz com a minha cadeira. Espero que vocês tenham gostado do primeiro unboxing do canal, que ajude outras pessoas que estejam pensando em comprar essa cadeira rosa da Alphagamers. Gamers, toda hora eu falo gamers. É gamer, Alphagamer. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que é muito, muito, muito importante. Eu não sou gamer, mas quem se interessa por vídeos de beleza, todos os dias tá rolando vídeos no canal. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações e de me acompanhar nas redes sociais para me acompanhar em tempo real e acompanhar essa saga de como está sendo postar vídeos todos os dias. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até amanhã.